O Alagoas Arte e Cultura está de volta agora para fazermos mais uma de nossas viagens. Uma viagem, como já fizemos no programa anterior, uma viagem pelo período de Momo, pelo período momesco, pelo carnaval, pelo carnaval adentro e carnaval afora. Vamos juntos! O Pena Estrada está aqui, está aqui para continuar a sua viagem, a contar a sua história. E a história, desta vez, também é de carnaval. E nós vamos conversar aqui com um dos organizadores, o criador, um dos criadores da Seresta da Pitanguinha, o doutor Emanuel, que também é médico. É mais médico, mais médico do que seresteiro ou mais seresteiro do que médico? Mais seresteiro do que médico, embora gaste mais tempo com a medicina do que com a serenata. Mas me diga uma coisa, Emanuel, vamos começar do começo. Como é que surgiu essa história de seresta e de seresta da Pitanguinha? Olha, primeiro a gente foi para a Olinda com um grupo... A gente fazia uma formação em Recife e resolveu ir ver a serenata de Olinda. Quando terminamos, eu, Claudemir, Margarida, Irtes, minha esposa e Zé Honorato Neto, falecido, filho do Maestro Jovelino, terminamos estasiados e perguntamos uns aos outros, por que a gente não faz uma décima C.O.? E resolvemos e fizemos. Em 1994, saímos pela primeira vez lá na Pitanguinha. Ainda aqui, na concentração do bloco, aqui no Shopping Guatemi, o pessoal se preparando para sair com o bloco. E nós vamos conversar agora com o pessoal que é a voz do bloco, é a alma do bloco. E nessa alma do bloco, a gente tem a participação marcante das mulheres, não é? Então, como é que essa mulherada se reúne todinha para ensaiar? Essa mulherada ensaia as músicas? Ensaiamos, sim, mas nos reunimos com amor, com alegria, com uma satisfação enorme em contribuir com a nossa cultura, com a nossa música carnavalesca, de resgatar todo esse sentimento de alagoanidade, de nordeste, de música da gente, de frevo no pé, de machinha, dessas coisas todas. Nos reunimos sempre. Mas é isso, então vamos ver se a reunião está dando certo. Por que? Porque o bloco esse ano, vocês me disseram, ele comemora os 30 anos da música Evocação de Alagoas, que é do Jucá. Jucá Santos e Alves Damasceno. Então vamos ver como é que está o tema do bloco aí, se as meninas estão afinadas mesmo. Vamos lá, então vamos ouvir a vocação, que é o tema do bloco desse ano. Vamos lá! Jucá Santos e Alves Damasceno. 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 Obrigado.